Samba triste Nas incertas madrugadas Samba triste Ecos de passos nas calçadas Samba triste De São Paulo na niprina Na garoa muito fina Nas luzes amortecidas Samba tão triste Samba das almas vencidas Samba triste Quais incertas madrugadas Samba triste Ecos de passos nas calçadas Samba triste De São Paulo na niprina Na garoa muito fina Nas luzes amortecidas Samba tão triste Samba das almas vencidas Cada boêmio que passa na rua É sá pra sonhar com a lua Cada mulher mariposa De aças queimadas Que desencanto nessas vidas Pela niprina impunvidas Perdidas na madrugada Que desalento em meu olhar Que tristeza em meu pisar Ecoando sozinho na calçada Samba triste Samba triste Das incertas madrugadas Samba triste Ecos de passos nas calçadas Samba triste De São Paulo na niprina Na garoa muito fina Nas luzes amortecidas Samba tão triste Samba Samba Dez almas vencidas Cada boêmio que passa na rua É sá pra sonhar com a lua Cada mulher mariposa De aças queimadas Que desencanto nessas vidas Eu me brilho por vidas Perdidas na madrugada Que desalento em meu olhar Que tristeza em meu pisar Recuando sozinho na calçada Recuando sozinho na calçada Música Música Legenda Adriana Zanotto